O Abel Ferreira, Abel, não tem como te perguntar outra coisa, você hoje se torna o técnico com mais títulos da história desse clube, fundado em 1914, e um mosaico foi preparado de maneira muito especial para você, não só para você, para a sua comissão técnica. Vamos filmar as minhas, a pele de galinha, consegue filmar. Conseguimos, o que foi isso? Quando você entrou, você olhou, qual foi a tua primeira reação? Uma gratidão imensa, uma emoção muito grande. Eu faço fixe e faço muitas renúncias para poder estar aqui e ressentir este carinho da torcida, não só para mim, como para a minha comissão técnica, os nossos jogadores, entrar, subir as escadas e dar de cara com o mosaico. Eu acho que é uma palavra muito curtinha, mas é mágica. É a gratidão. Foi o que me entrou aqui no coração e este clube toca-me no meu ponto mais fraco. As pessoas acham que eu sou durão, que sou rude. Eu acho que sou o coração mais mal que existe. É fácil me convencer quando as pessoas se entregam. E é isso, agradeço de coração aos torcedores. São fantásticos de coração. Eu não sei quem é que me pôs aqui. Foi destino. Um dois, um dois, um dois. Para as pessoas. Mas há aqui uma sinergia muito grande entre o clube e os meus valores. E agora o que os torcedores fizeram é algo absolutamente extraordinário. Eu não sei se vocês filmaram, mas eu comecei a chorar quando isso aconteceu. Porque nunca pensei que fosse possível criar um L tão grande de admiração e de gratidão. Porque eu acho que ela é mútua. Entre mim e os torcedores. Entre o nosso grupo e os torcedores. Eu não sei se eles nos perdoariam se nós perdêssemos. Porque eu não sei até quando é que os nossos jogadores, até quando é que vamos ter energia para continuar a colecionar títulos. Porque gasta muito. E vocês entendem que o difícil não é ganhar uma vez. O difícil é ganhar de forma consecutiva. Porque depois as expectativas vêm sempre em cima de nós. Como se fôssemos obrigados a ser campeões de tudo. E é o que eu digo aos jogadores. Nós só somos obrigados a dar o nosso melhor. E que as pessoas sintam orgulho e que se revejam a nossa forma de jogar. E acabo com uma frase que eu muito gosto. Quando me perguntam qual é a nossa filosofia de jogo. Não é uma filosofia de jogo. É uma filosofia de vida. E uma forma seria de estar. De forma particular no desporto. Que é fazer tudo o que podemos para dar alegria a esta torcida. E muito obrigado por tudo. Para fechar, uma última. Que eu gosto muito de fazer perguntas em relação ao lado humano. Em relação ao que está aqui. Ao coração. Não só a cabeça que é o que faz você gerar jogo. Você ganhando um título aqui. Um dos primeiros falou assim. Eu sou um pior pai. Um pior marido. Um pior filho. A tua família veio para cá. E você continua ganhando títulos. Você conseguiu ser o mesmo técnico. Tão bom quanto. E ser o melhor pai. O melhor filho. O melhor marido. Grande pergunta. Obrigado. Sou o melhor pai. Sou o melhor marido. Não sou o melhor filho. Os seus pais ficaram, né? Mas melhor pai e melhor marido. Eu sei que sou. E eu já vos disse. Eu continuei aqui por elas. Sobretudo pelas minhas filhas. Não querem ir embora. Eu não sei o que é que o Brasil lhes fez. Mas obrigado pela pergunta que me fizeste. Eu achei que... Porque eu dedico tanto tempo àquilo que eu faço. Que às vezes me esqueço da parte mais importante e que nos sustenta. Que é a família. E eu, como disse na primeira Libertadores que ganhei. Eu sei o deserto que eu passei sozinho. Para ser melhor treinador. Mas deixei para trás a minha esposa e as minhas filhas. E eu não posso fazer isso. Felizmente elas aceitaram vir.